Desenhos de moda Muitos dos desenhos de moda de Raven na série foram criados por estilistas reais prêmios. Raven Simonet foi indicada várias vezes ao prêmio de melhor atriz em uma série de comédia pelo NAACP Imagem ao Ardes Crossover. Houve um crossover com outras séries do Disney Channel, incluindo Zaki e Cody, gêmeos em ação, e Annan Montana personagens secundários. Personagens como Alana, a rival de Raven, trouxeram tensão cômica para a série Influência na Moda. A série influenciou a moda juvenil da época, com muitos fãs imitando os estilos de Raven personagem Chewcea. Chewcea é vegetariana na série, um traço que reflete a verdadeira dieta de Anneliese Van Der Poel primeiro episódio. O episódio piloto, Test of Friendship, foi ao ar em 2003, estabelecendo o tom cômico da série de notícias.